Papai Noel chegou Fala aí galera, hoje vai ter aqui um especial de Natal no meu canal Vou me vestir de Papai Noel, vamos ver como vai ser essa aventura E visitar uma instituição para alegrar e fazer um dia especial para toda essa turma Vamos ver como vai ser a reação da galera Vocês vão acompanhar todos os detalhes aí Por isso se inscreva aí no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo Valeu! Tchau! Papai Noel chegou A gente fica super feliz com a presença aqui do Diego, que é um amor de pessoa Com a presença de toda a equipe do Flamengo, que tem sido maravilhosa conosco Nesse momento tão doloroso, não para todos nós, mas para toda a humanidade E a gente fica muito feliz, porque é isso que a gente precisa, de alegria E o Flamengo, além de dar toda essa alegria aí com jogos Está dando essa alegria para as nossas crianças E para outras também que terão a oportunidade de assistir esse vídeo, né? Ótimo! E isso traz esperança Graças a Deus, traz esperança Isso! Feliz Natal! Feliz Natal, campeão! Feliz Natal para o Panoel! Tchau, tchau! Obrigado! Até daqui a pouco, hein? Boa! 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 Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia, caroto! Espero que estejam gostando até agora Já recebemos alguns sorrisos encantadores até o momento Uma instituição maravilhosa, tudo que vocês estão vendo aí É um trabalho voluntário, muito bem feito Até por isso eu convido a você, empresário, pessoa física Para virem conhecer, contribuir Porque realmente merecem, por tudo que estão fazendo aqui E o Papai Noel está curtindo tudo isso, né? Proporcionando alguns momentos de alegria para essa criançada E na verdade, eu é que saio daqui reenergizado E muito feliz, né? Vamos continuar, porque está sendo bem legal Apesar de eu já ter perdido aqui uns 2 ou 3 quilos, no mínimo Mas está sendo muito legal Vamos lá Boa! Boa! Bom dia, turma! Bom dia, turma! Bom dia! E aí, meus amigos? Você tá na primeira feira aí! Que cidadinha, olha! O nosso papai Noel O nosso papai Noel agora vai explicar de quem é, quem deu esse presente pra gente Isso! Não é? Todo mundo gosta de futebol aqui? Sim! Quem é flamenguista? Quem é flamenguista? Essa camisa é uma camisa linda do nosso vice-presidente Marcos Braza que mandou assinar pelos jogadores aí horríveis, jogadores todos aí que você vê na televisão tá aqui assinado espero que vocês gostem e eu também trouxe uma camisa aqui ó vou deixar essa aqui e? Eu também trouxe uma camisa aqui pra vocês outro presente pra vocês o campeão brasileiro o campeão brasileiro o campeão brasileiro essa aqui o número 8 Número 10 Número 10 Diego Ribas Quem conhece? Quem conhece o Diego Ribas aqui? Conhece? Conhece o Diego Ribas? Com certeza o Diego Ribas ficou muito feliz ai deixa eu tirar aqui tem um pouco de calor aqui tá um pouco de uma coisa sim eu quero agradecer por por ter participado né um dia como esse aqui parabenizar a todos pelo trabalho boa tarde toda essa dedicação e essa criançada brilhante ai com esses olhares incríveis sorriso que nos inspira né então assim parabéns a todos é um grande prazer estar aqui vocês fizeram meu dia muito especial espero que tenham gostado ai do Papai Noel surpresa valeu? Gostaram? eu peço ai meu de vocês ei eu quero você então então agora vamos agradecer ao Flamengo agradecer ao Diego agradecer a toda a equipe por esse carinho por essa generosidade você não sabe o quanto foi importante a sua visita né todos os anos nós temos uma grande festa na casa e essa festa ela não pode existir justamente por conta da pandemia mas você fez a festa e vai continuar fazendo a festa no coração de todos eles tá? muito obrigado muito obrigada pelo presente né isso com certeza nesse momento vai vai ser revertido em doação em recursos pra que a gente possa manter toda a nossa instituição parabéns mais uma vez você que está assistindo aí contribua conheça esse trabalho tão sério da instituição da América vale a pena participar realmente é tudo muito bem feito parabéns mais uma vez e eu que agradeço por ter participado em um dia tão especial como esse tá e aproveitando aqui eu vou pedir pra senhora dizer o site onde as pessoas podem mudar onde as pessoas podem ajudar qual site de você? www.usdm.org.br nós temos também os dois abrigos que são mantidos pela obra social Dona Meca é os abrigos hoje acolhem tem condições de atender até 40 crianças não é? vinte de crianças com deficiências é que realmente não possuem famílias então hoje com todo carinho com todo amor o cuidado com elas é nosso é da obra social e de toda a equipe que aqui está trabalhando né? é e o Casalar Baltazar que são crianças de 0 a 6 anos e queremos agradecer mais uma vez por tudo por tudo por tudo ao Flamengo a toda a equipe a presidência pelo carinho e com a nossa instituição tá? um Natal de paz com saúde principalmente com saúde com harmonia com alegria e que Deus abençoe a todos amém então asirem mal a Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.